Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Carro é muito pequeno, não dá pra ver direito a roda Mano, eu vou meter o esportivo mesmo, você não tá conseguindo achar aí Vamos botar um aro 20 aí, aro 21 aí, como é que fica Nesse pneu aí, dá pra botar alguma coisa em volta? Aquela marca? Aí, ó Ah, é, mano, é só aí A placa vai trocar de cor? A placa pra botar uma pretona aí, mano Agora pode trocar a cor da placa, né, tio? Quer ver se tem aerofólio pra esse carro? Acho que tem, mano Quer trocar a buzina dele? Não, ainda não, ainda não, vamos botar só o visual primeiro Beleza Tá querendo gastar meu dinheiro, né, seu safado? Tô ligado, mano Eu vou terminar esse carro aqui, guys, já volto com vocês, mano Vocês vão ver como é que vai ficar essa porra carinha aqui, mano Olha o escapamento Deixa eu dar uma olhada aqui Caralho O que que é? Paypal 8786 Pode passar na chave, não? Pode ser, pode ser Passa a chave que passa o dinheiro Terminamos aqui, guys Terminamos de mexer aqui no carro, guys Vocês vão ver como é que ficou, mano Ficou a minha cara, tá ligado? Eu gostei Qualquer coisa eu vou vender mesmo Deve ter comprador Vamos ver quanto é que deu aqui Que ele vai passar a chave Nossa, 49 pau, velho Valeu, irmão Qual que é o nome do senhor aí? Pra me fazer o cadastrinho aqui É, Tonho da Silva Certinho, seu Tonho Valeu, irmão Qual que é o nome do senhor lá na corrida lá? Na, na luta lá É esquisito, Spider Silva Ó, pode deixar que eu vou fazer uma aposta De boa, amigo Desse a moquita nos caras lá, pô Ah, pode deixar que a porrada vai comer Beleza, beleza Valeu aí Olha como é que ficou o carro Caralho, mano Lá fora eu vou mostrar pra vocês melhor, tio O carro ficou sinistro, mano Botei um turbo e os caralho, mano Olha o que não descarga, mano Olha o barulhão Os caras vão ficar olhando assim Eita, porra Quem é aquele cara ali, tio Olha os mecânicos Olha os mecânicos É, irmão Vou botar na reta essa Ferrari meu carro aí Quem perder paga o carro, mano Que isso, hein É, tio, ó Esse carrinho seu aí faz nem 50 por hora Que isso, mano Não tem carro ali fora, rapaz Dá uma arrancada nele aí Dá uma arrancada nele aí Olha só, olha o turbinho Olha o fogo, olha o fogo ali atrás Olha lá, olha lá, olha lá Colocou um botijão de gás aí atrás Ó, ó, estourando lá O motor tá indo de 0 a 8 mil aqui, véi Tá doido, esse aí deve ser motor de cortador de grama, pô Que isso, mano O cara acabou de desmontar uma Ferrari pra botar aqui dentro, pô Que isso, então vai voar, então 800 cavalos, mano Aqui dentro, véi Tô com medo E esse quebra-mata aí na frente, aí O que que é? É, exatamente, mano Isso aqui é pra acabar, se for bater, quebra ele, não eu, mano É que o motor é tão potente que pode ser do carro Exatamente E o negócio de porrada lá, vocês vão lá? Eu vou lá daqui a pouco, mano Quer dizer, daqui a pouco não, né Falta uma hora ou duas, sei lá Tem que ir lá, né, mano Que eu sou lutador, né, tio Tem que ir lá lutar Você é lutador? Exatamente, porra Aí sim, vamos ver se você passa Vou te dar um pau lá, véi Ah, pode crer, pode crer Eu tô treinando a semana toda, mano É mesmo Eu nem treinei, eu nem treinei Aqui é natural, ó Natural a posição, cara Dá um soco nele pra mim ver, como é que é Não, não, aí Aí chama a polícia, eu vou preso e não participo Ah, pode crer Tá achando o que? O negócio é malandro Pode crer Vai ter negócio de apostas Os caras tão apostando pra caramba, hein, véi É mesmo? É, véi Tem que ter cuidado os caras apostarem em você E você perder, mano Os caras vão querer te passar, hein Fica cuidado É mesmo, hein, pô Tem essas porra aí agora, mano Pois é, vou falar pros caras apostarem no cara contra eu, tá ligado? Exatamente, exatamente Eu também vou apostar no outro Eu vou lá, mano Valeu, tio Vai lá, vai lá, valeu Valeu Vambora, mano Os caras tão aí também Aquele cara ali, eu acho que ele é da luta Só que eu venci na voz dele, mano Já tô arrumado pra poder ir pra luta, né, tio Vambora Tá, agora é o seguinte Eu tenho que achar alguém que saiba lutar, mano Alguém pra me ensinar, tá ligado? Eu tava querendo meter porrada em alguém, mano Porque senão eu vou perder fácil lá, velho Vamos tentar achar alguém aqui na praça, mano Pra fazer aí Ai, caralho Eita, porra Do nada esse negócio cai, velho Quase que arranha o meu carro Vamos ver se o carro tá rápido Caralho Vai pegando a 110, Cian 110, mano Não tem carro que vai aguentar isso aqui, não Tem um cabaço de roxo ali, ó Botou um farol alto na cara dele Botou um farol alto na cara dele Deixa o farol alto na cara dele Ver se ele vai reclamar, mano Botar na cara dele, ó Deixa aqui Você deve tá se perguntando Por que você guardou o seu cabaço? Porque a placa tava em nome do mecânico lá, mano Eu tenho que guardar Agora o bichinho tá Tá nos trinques Tá nos trinques, mano Agora eu preciso de achar alguém pra me treinar, velho Vou atrás Assim que eu achar eu volto com vocês, mano Ah, é Calma, é Só fechar Nossa, lá, velho, mano Eu sei O... Cadê? Falei, falei O... Seve o chefe daí de vocês, mano? Chefe? Tá não, tá não Hum, tá de creme Falei, irmão Ô, sei algum de vocês dois conhece algum tal de trem bala aí, mano Trem bala? Eu conheço É daqui a trem bala? Trem bala? É, daqui Ah, pode crer Hoje eu vou lutar contra ele, mano Vai lutar? É isso É, lá no UFC, porra Onde é que você vai lutar? O UFC hoje, caralho Oito horas Onze Oi? Quer lavar 173 mil pro cara aí? Que porra, velho Lava aí, lava aí, lava aí Tipo assim, onde é que você vai ser esse lugar aí? Cara, vai ser lá na casa de UFC, mano, ali em cima É uma mansão, né? É, já tá Lá pelo celular aqui E é aberto lá, que eu acho que vou querer ir É, mano, até aposto os caramba, mano Vamos lá assistir, vai ser as que oito horas, né? Vou apostar em você, velho Lava pro cara aí, ó Lava pro cara aí, ó Pô, né, pode até fazer um combinado, tipo assim Eu aposto alto Tipo assim, se tu ganhar o dom a parte pra tu Como é que é o negócio? Tipo assim Eu vou, se você me garantir mesmo Tipo assim, eu vou apostar alto Se tu ganhar o dom a parte pra tu Ai, sim, mano A gente pode pensar nisso aí, tipo Tipo assim, mas tem que me garantir mesmo, tá ligado? Mas como é que eu vou garantir uma luta, mano? Ué, você não se garante no soco? Não, eu sou bom no soco, mas eu não sei também Se o cara também for Ó, te dá uma dica O trem bala Ele é, tipo assim É bem magrinho, bem desnutrido Tô ligado Tô ligado nessa vida aqui, igual a nós, tá ligado? É, eu tô usando muitas paradas aí Sim, mano Aí, tipo assim É, você dá um socão retão na cara dele Já derruba já Pode crer, pode crer Mas aí eu tenho que treinar, mano Não acho ninguém pra treinar nessa porra, velho Você quer treinar comigo agora? Sim, ele quer treinar Vai lá no campinho lá? Você consegue? Vamos lá Bora lá, bora lá 11, 11, beleza 11, só lava pra ele aqui primeiro Lava pra ele Beleza, só não pro cara Vou lá em cima Aê, mano, conseguimos ali O cara vai fazer uma aposta alta em mim, mano Agora eu vou treinar com ele e vou tomar uma surra dele Aí ele para de me apostar em mim Vou lá em cima lá, me preparar então, mano Vambora lá, tio Vou ter que aquecer, mano Vou ter que aquecer antes pra luta, velho Chegar lá Eu quero trincar o dente do cara, mano Pra poder ganhar grana, né, tio Ó, eu vou ali botar uma roupa melhor De boa, de boa, de boa Beleza, rapidão Vai lá, mano Vai lá que o negócio vai ficar ruim pro seu lado, fi Já vou aquecendo aqui já, né, mano Pra cá, pra cá Vou aprender com ele aqui, mano Vai desviar, mano Eu vou mandar ele tentar me dar um soco E eu vou tentar desviar, tá ligado? Tem que treinar, mano Falta pouco tempo Aí Caralho, botou a camisinha, porra É, porra, pode poder prender a cabeça Pode crer, vambora, mano Vamos ver como é que você vai querer começar Alongamento Vamos alongar, vamos alongar, mano Tem que alongar Vamos começar fazendo uns abdominal aqui E aí Você vai treinar fazer o quê? É, tem que fazer uns abdominal aqui, mano Uns abdominal aí É, depois ele meteu as porradas Depois aí Vai ser em juízo, ué? Não, é só treinar Pô, é só treinar, mano E aí, o cara morreu aqui Nem fez nenhuma ainda Que porra é essa? Que é isso? Que que é isso, mano? Tô fazendo abdominal aqui Tá, tá assim Com a sua mente, né, mano? Ó, vou te mostrar aqui, ó Ó, ó, ó Vou aumentar uma flexão aqui, mano 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 Caralho, esse cara aqui, mano Daqui a pouco entra a gente aqui e mete bala do nada, véi Tá bom Caralho, o cara tá fazendo abdominal que sabe ali, mano Olha lá O maluco morreu, mano Que que é isso? Que porra é essa, mano? Que fabricação que é essa, véi? Que abdominal é esse, mano? Eu acho que vocês estão dormindo errado, véi Que fabricação que é foda? Que fabricação que é foda, véi? Que fabricação que é foda, véi? Eu vou pegar um peso ali Pra não levantar aqui, né? Demorou, demorou Pra chingar o braço É isso aí, mano Vou pegar lá Eu já tô aquecido já, mano Como é que faz polichinela? Ensina Porra, e como é que faz aquele Alogamento de abrir as pernas rápido Assim, muito espaçoso Aqui? É Daí, dá o peso aí Daí, ó Ó, pega um aqui Segura rápido aí Ó, essa sirena é polícia não, né, mano Não, acho que é bombeiro Esse aqui, sei lá Ó, pega aí agora, ó Calma aí, deixa eu... Não, pô, tá doido? Tô só concentrado aqui pra esticar o braço Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Só pra esticar, se não daqui a pouco eu vou ficar cansado Não vou conseguir lutar hoje ainda, mano Vai, o Tudy, vai É o primeiro treinamento, mano Eu quero tentar desviar do seu soco, tá ligado? Vocês aí lutar? Vai um ali, ó Não, a gente vai... É treinamento Não, não, pô, é treinamento, calma, calma É só pra eu tentar desviar do soco dele, tá ligado? Só não leva pro pessoal, hein, tio Não, não, é um soco e para, tá ligado? Só pra eu ver se eu consigo... É, tá ligado? Eu tô bem de desviar, vai lá, pode vir, pode vir, pode vir Pode ir? Nada ali Vamos ver, ó Vou arregar pra tu não, hein Vai, pode vir, mano Vai, ó, ó Eita, porra! Eita, porra! Calma, calma! Calma que eu não tô muito bom de reflexo ainda não, vai, vai, vai Calma aí, calma aí Cê tá bem, machucou não? Vai, vai, não Eu tenho um rosto muito forte, mano Vai de longe, aí, véi Eita, porra! Caralho! Que soco foi esse, véi? Caralho, maluco Caralho, você deveria estar no UFC, mano, com esse soco aí Ah, porra, véi Vai lá, vai lá, vai de novo Ó Calma aí A gente vai treinar a cabeçada Vai, 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 vai Agora eu vou pular e dar uma cabeçada Dá um pulinho, dá um pulinho aí que cê tá com siglete Eita, porra! É, esse aí não deu muito certo não, mano Esse treinamento aqui tá... Tá foda, mano Cê tá parecendo um kamikaze, porra, com esse chapéu, véi Caralho Vai, mano, vai Agora você tenta desviar, vai Ó, agora eu vou ter que ir Tentar desviar, hein Tá, de boa, vai, mano Vai lá, hein É, não tá longe o que eu tô, não Eu acho que eu desvio, né Tenta você, entra você agora, eu tento desviar, vai Vou ir, hein Ó, vou ir meio de longe pra você ter um reflexo, ó Vai Vai Eita, foi quase, foi quase, foi quase, vai Vai, mais uma Vai, ó, ó, vou dar devagarzinho o soco agora, hein Ih, rapaz Porra, mesmo Cara, vai, vai Dá um em mim aqui, dá um em mim, eu desligo Eu desvio, mano Só que... Vai, vai Tenta de novo, tenta de novo Não, mas você tá de colete, de tudo aí, se eu dar um soco nesse coletivo, não Não, mas dá na minha cabeça, na minha cara, porra Tenta de novo, tenta de novo, vai Vai, então, ó, vai Vai, cara Calma lá, calma lá Vai Vamos lá, mais uma vez Olha, eu não consegui, não Olha, consegui tirar você, ó Eu vi, eu vi, vai Vai você agora, vem Pegou, pegou Ó, quase que eu desvii Quanto se tem que desviar Quanto se tem que desviar Vamos Exatamente, exatamente Ó, tem uma arquibancada ali, ó Vocês ficam na arquibancada Isso, olha aquela ali Tá, já deu pra crescer Vamos ver se fosse uma luta, tá ligado? Beleza Máximo de 10 socos, mano Acertou 10 socos, ganha, tá ligado? Mais soco fraco, hein, mano É só pra treinamento, vai Ó, é De levinho, hein, né Vai, vai Vai, juiz aí, fala já, mano Cada um do seu lado do campo De boa Fala já, hein, juiz Já, pode ir, pode ir Pegou a toma na cara Ai Não posso pular, não, velho Pegou a toma outra Toma três Ai, tiozão Ai, caralho Ai, tiozão Tá saindo do octogono aí, mano Pegou a toma na cara Ai Já tomou um chute, não, saco Ah, pode chute aí, mano, né Ai, tem esse tênis pesado aí É, mano Você tá descasso, porra Nossa, desviou Nossa, viu Eu consegui desviar, mano Olha lá, tirei do octogono, mano Isso aí é ganho, velho Vamos lá Toma isso Já vazou Ai, mano Eu não sei quem que tá contando aí, não Ai, caralho Sem querer, sem querer Foi muito forte Ai Porra, essa aí Pegou no beiço, mano Eita, porra Tá escorregando aí Oh Cabou, cabou, mano Cadê que você ganhou, hein Cadê que você ganhou Caralho Cadê que você ganhou Acho que derruba Eu ia até dar uma passadinha no hospital É, mano Cuidado, cuidado Pegou muito forte o suco ali, mano Não, não Tá tranquilo, povo Você deu uma apagadinha Agora voltou, mano Não, é que eu Fiz que vai, né Eu fiz assim, ó Baixei Aí eu fui Levantar de novo Ai, isso é Pode crer, pode crer Só que tem que ser bem rápido Tipo Ah, pode crer, mano Ah, isso aqui Isso é tipo Ah, cair O cara vai achar Você já chega E já dá um retão Pode crer, mano Que isso Essa estática é boa Aí o cara vai E já pega Já dá um socão Assim, ó Aí, ó Você desviou Na hora Tipo assim Você não fica focado nele Aí na hora que ele for vir Te dá um soco Você abaixa, tá ligado Tipo Você faz isso aí Aí ele vai passar por cima O soco Você já levanta Exatamente Já levanta Já dá um retão Na cara dele Pode crer, mano Dica foi boa, mano Foi boa Essa aí já Já está começando a melhorar Exatamente Acho que agora Já está pronto já, mano Vai só esperar Como você está sentindo Que já está confiante É sobre o negócio Da aposta aí Como é que a gente pode fazer Aí é com você, mano Tanto você botar aí Depois a gente Negocie aí, tio Você acha que Meio milhão aí Já Você consegue? Cara Acho que eu consigo, velho Eu estou achando fácil Essa luta Eu ganho o dobro, né? É, eu acho que é isso Não sei Então, beleza Tipo assim Tipo Se você conseguir ganhar Lá na hora Eu te dou 200 mil Demorou Mas você me dá depois Não na hora É, depois Depois Senão Vão falar que nós está Exatamente Exatamente Qualquer coisa Não sei se lá na hora Eles vão permitir Você leva um Negócio lá Faz o bagulho do doping Não, não pode Os caras verificam tudo Lá é bem regularizada A parada Ah, tem Deus Vamos embora lá Vamos embora lá Já estou Já estou bem Vai lá que eu te levo Deixar o cara no hospital Você queria dar um retão nele Pegou no queixo Vou dar uma corridinha Aqui para aquecer Vamos aquecer Já tem a escada aqui Desce no pique Essa escadinha Vou fazer isso aí 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Já para ir subindo Exatamente Escadinha por escadinha Já vai aquecendo É muito apertado para passar Às vezes eu raspo o barrigo Pode ir crema Vem cá, vem cá Já, já Já conseguiu Uma estática boa Ali com ele E que hora que é a luta Olha lá É oito horas Vai mãozinha Deixa eu olhar aqui Que hora é Vai mãozinha Não tem um milhão Do tempo que fala Vai não Um minutinho Pô, vem meio doido Não Caramba Caramba, eu estou taxista Caramba É, para mim está de boa Estou inteiro O negócio é que a gente tem que Ele dar um soco a mais nele O senhor não está sentindo Nenhuma dor não Eu estou tranquilo Estou sentindo uma dor no peito Eu tenho um problema do coração Caramba, você queria ter falado isso antes Não, pô Isso aí é pouquinho Só se eu me esforçar muito Eu queria saber se o senhor Podia fazer um corativozinho Aqui no olho Que pegou no Pô, aqui Vamos fazer um corativozinho Certinho Tá ligado Que aí eu já vou direto Para o negócio da luta Já Sem enrolação Eu já aqueci Já eu tinha que aquecer Pode deitar qualquer maca aí Por gentileza Já aquece Porra, o cara Eu tenho que deitar, mano Qual olho que é, senhor? É esse aqui, doutor Que eu estou botando a mão em cima Aqui Ah, olho direito, né? Rapaz, teu coração Está parecendo uma brincadeira, rapaz Rapaz, isso aqui é uma brincadeira, rapaz Não, coração, não Esse batimento aqui, rapaz Parece o carnaval de salão Essa voz Tá bem Tá limpadinha mais ou menos aqui Carai, virei um carro agora, véi Foi só um choque aí O olho vai sair brilhando aqui Aí, vai sair com o olho praticamente novo Tá te dando remédio aqui Que é uma sacola Será que eu já posso levantar? Se você viu Já pode sim Levanta aí pra mim Pra dar uma olhada Aí, doutor Deixa eu ver aqui Acho que ficou bom, hein? E aí, tá bem? Jogando pelo reflexo do seu óculos aí Acho que... É, isso aí Tá certo Ficou bom, ficou bom Tá Vou lá pro meu carrinho Já vou fazer os negócios que tem que fazer Fica a mão na cabeça, bora Caralho Dois Vai, vai, vai Ah, caralho Como sempre tem que tomar uma quadra É, não Tá com algum B.O. aí, Fede Deixa eu estar revistando O senhor Só vira pro lado do carro Vou pedir, por favor Ô, de vermelho Faz o favor, hein Ele encosta ali no carro Também Tranquilo O senhor pode me alcançar o documento E cruzar os braços, por favor Isso aí Tá no meu bolso, Fede O carro é de quem? O carro é de quem? Meu, meu Steve, pega a identidade dele, hein Lá, 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 lá Entidade Sexta Sexta ou Primeira Guilo, golfe, golfe Sétima, sétima Primeira Fala igual o gente, cara Confirme, Steve Confirme Tá certo Positivo Os senhores estão liberados aí Qualquer coisa Dispõe ainda o serviço da polícia militar Tá liberado o serviço da polícia militar Tomando o seu buraco, rapaz Tomando o que fazer, porra Ué, o policial vai ser preso ali Entrou meio errado Entrou meio errado Caralho, vou deixar o cara na favela ali, mano Vai, vai, vai Agora o que eu vou falar Cabelo velho vermelho é porra Vai tomar no seu baralho Isso aí acabou a rima Sem vacilação Cabelinho vermelho Pega aqui na minha mão Vai, vai Taca, taca, taca Eita, porra Essa aqui virou balé agora? É passinha, é passinha Ae, mano Eu vou falar pra tu Esse cara aqui tá parecendo um pikachu Com esse cabelo vermelho Eu vou falar pra você Ele tá parecendo um pica-pau Que passa na TV Ae, caralho Taca, 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 taca É, mano Falou não tem regra na rima, mano É, mano Bota a cara, bota a cara Vai, aqui é o próximo Bora, bora Quem não foi Quem não foi E aí, geral morreu Manda tu, bebê Manda tu Tem um pato Olhando pro meu pau E aí Tu mesmo Venha aqui Vou te dar no sacão E tu vai cair É isso Rapaziada Vou morrer, mano Vamos de boa Só improvisando E ver se todo mundo Aí na cidade Manda um salve Pra raica Pra quem? Pra comunidade Pra comunidade, pô Pra comunidade, hein Fala pra Itália, eu acho Vai, 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 vai Ae O mano aqui falou Que eu sei O que é 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 Casgo, casgo Fala até casgo Vou de novo Vou de novo Ae Ele falou que o 5 ia chupar Iiii Tá nervoso Tá nervoso Tá nervoso Vai acabar aí Vai agora de cabelo branco Aqui, ó Vai Agora eu vou falar a rima Vai, pô Bota aí Bota aí Vou tacar de novo então, hein Vai, ó Deixa eu virar Deixa eu virar Vai, quem vai começar aí? Ó Eu começo Eu vou mandar a rima Pra vocês quatro Eu vou chupar A pica dos quatro Eita Eita Caralho 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 Que isso Tá errado Que isso Fala outra coisa Tu sozinho Não aguenta Chama eu Que eu vou com o outro Até a vista Chegamos no local Mano Falta pouco tempo Opa, vai Deixa eu ver aqui Opa O senhor pode encostar seu carro ali na frente Por gentileza Pra ser feita a revista Sim, senhor Putz Esqueci de guardar a arma Nossa, mano Opa, senhor Sim, senhor Opa, eita Eita, caralho Ai, ai, porra Caralho Vou pedir pro senhor Levantar a mão na cabeça Que eu tô remissando do senhor Sim, senhor Vou virar uma policial Deixa a gente passar aí de boa A gente só quer ver, cara Mano, relaxa Relaxa A senhora, permita A senhora me permite com a revista A senhora Claro Beleza Tem alguma coisa no seu veículo Para ele baixar a mão, senhor Tem nada no meu veículo não, senhor O senhor vai seguir reto aqui, ok Elas reterão o estacionamento Conta segurança Ele guiará o senhor até a sua vaga E cobrará um valor pro senhor, certo? Ah, correto, senhor Tranquilo Gente, vai ter uma segurança Vocês seguem lá E vai ter uma segurança lá na frente Vai guiar vocês pra dentro do evento, correto? Que que é? Tá ok, muito obrigada O senhor leu a matéria? Ah, então Eu vou dar uma olhada depois Saiu hoje? Saiu lá Saiu ontem, cara Opa É que eu dei entrevista com aquela coisa lá Mas Não, mas é que a gente tem que processar tanto Vamos dar uma olhadinha depois lá Se liga A entrada aqui, ó Você vai lutar? Ó, ó, ó Que isso? Aí você vem aqui, ó O cara vai te bater Um passo assim, ó Eita, porra Caralho, você vai brigar lá? Puto Caralho, ensina isso aí O cara vai me bater assim, ó Ensina aí, ensina aí Aquela porradinha lá Coloque, coloque Assim, ó Assim, ó Oh, oh, oh Estilo Marcelino Popo Freire Vamos Eu vou dar uma olhada Eu posso dar uma olhada no seu veículo aí? Ô, cidadão Se eu coloque o seu veículo lá Pegue aqui direto lá E põe na primeira esquerda Correto Não, relaxa, relaxa É porque a gente precisa Precisa colar aqui Vamos embora, mano Caralho, a menina aí já tá Igual um ninja, velho Porra, vai brigar, mano Acho que é outra categoria, né, mano Não dá pra homem Contra mulher, mano Acho que não pode, né, velho? Não existe isso, porra Acho que é outra categoria Vou ter que vir aqui virar à esquerda Todo mundo com o carrão Eu com esse carrão aqui, mano Pode entrar, pode entrar Só estacionar aí A direita aqui Lutador? Isso Lutador? Pode estacionar aqui Correto Direito aí, sim Vou botar o nosso carrinho aqui, mano Estacionado certinho, pá Aê Lutador? Exatamente Tá bom Tá se juntando com a rapaziada ali no canto, né? Ah, correto Oi lá Ah, já tô treinado, mano Esse cara aqui não vai adorar nada Voltou... Ih, rapaz, tô de cordão, mano Esqueci de tirar o cordão, velho Opa, lutador? Isso Ô, lutador Eu? Primeiramente aí, boa tarde Boa tarde Meu nome é Bill, tá bom? Sou um dos organizadores do evento aí Sim, senhor Aqui é a área do senhor Aqui da luta Onde o senhor pode rever o médico Sim, sim, sim Se estiver precisando de algum cuidado Ou até mesmo fazer um pré-aquecimento aí, certo? Ah, sim, certo Vou tá avisando de novo aqui, pessoal Se o seu nome é o primeiro da luta Não luta 01, se é o primeiro Um exemplo Seu nome é Pino, por exemplo Pino versus Spide Certo? Vamos lá Oi, querido Se seu nome aparece primeiro ao Pino Você vai fazer a sua entrada Pela aquela bifurcação ali na frente Aquele corredor Se o seu nome aparece segundo Isso ali, próximo daquele carro esporte Todos os lutadores vão entrar por ali Não, não Só se o seu nome aparece primeiro Se o seu nome é o segundo nome O meu é o segundo Vai ter uma entrada ali Separada ali por trás Ah, correto Você pode se reunir com o seu treinador Já se posicionar onde você vai entrar Trocar uma ideia E assim que der o nome da sua luta O número O senhor vai fazer a entrada, certo? Qualquer dúvida Só me chamar Ô, senhor Onde que eu posso estar guardando esse cordão? Relógio? Ok Pode ficar com o seu treinador Mas caso o senhor não confie nele Ou quer deixar no seu carro Pode deixar também Ok Os carros podem estar destrancados aí Porque a gente tem uma segurança rigorosa aí Ninguém vai mexer nos pertences dos senhores não Porra, mano Vou ter que tirar esse relógio aqui, mano E aí, vocês tem categoria diferente pra lutar? Ou é? Você é junto? Categoria selvagem Como é que é? Categoria selvagem, rapaz Categoria selvagem Não, mas vocês só estão... Vocês estão me tendo louco ou vocês nem vão lutar? Eu queria arrebentar a cara dela um pouquinho É, vamos lá A senhora não vai lutar não, né? A senhora só vai assistir Ah, ah, mas vem aqui, ó Não, achei que tinha categoria diferente Não, não tem não Eu não vou lutar não Não pode mulher agora bater uma na outra? Não pode lutar as mulheres? É, então, por isso É categoria diferente Então, mulher iria ter que ser com mulher, né? Exatamente Ó, 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 ó Vem cá, então É, tá até brigando ali já Mano, eu tô aqui, ó Não, não Vai lutar com esse cordão, hein, rapaz Não, tem que tirar ali Eu vou tirar O cordão já mata o cara Rapaz É que esse cordão aqui é da sorte Tem que deixar até o final Você também vai ter que tirar esse sapato aí, não Que é isso, mano? Vai ter aposta? Cadê o segurança? Pra me perguntar Todos nós aqui tá sem sapato Só de bermuda, pô Ah, pode crer, mano Tipo de atênis, vou tirar ele depois Pai, que música é essa, pô? Quê? Já! Que porra é essa, véi? Caralho Eita, pai Vem lá, vamo lá Todo mundo dá pirueta Rapaz, acho que eu sei que tá sobre Eu não sei dessa pirueta aí, não Eu nunca tentei Quando você for lutar, tem que ficar com salto Pra machucar, porque é assim, ó Quer que eu ensino? Vocês eu ensino, cara Como é que é? Como é que dá esse imortal pra trás? É, mentaliza aí e se passa pirueta Ah, tem a dois, tá? É É, pirueta dois Vamo lá, hein Ah lá, vamo lá, vai Eita, porra Mentaliza aí, pirueta dois Rapaz, é difícil, moça Aí, meu corpo é um pouco pesado Quase que eu bati a cabeça na parede aqui, oi Sai daí, Ana Ai, meu, meu rosto Entendeu? Quase que eu bati a minha cabeça na parede aqui Agora vai Ah, meu rosto Aê, tá Deixa eu tentar, deixa eu tentar Derrubar uma mulher, porra O negócio é essa dancinha aqui Ô, senhora, lembra do último do UFC que você perdeu? Não, eu só deixei o cara ganhar de mim só Não, eu sei o cara é doido Você sabe o passinho dos Romano também? Ai, ai Tudo está, porra Aê, consegui, consegui tirar tudo, guys Eu vou colocar 150 mil no TH Frangulino contra o Tongão da célula Pode apostar mais no TH aí Ok, pessoal Esse show não estaria acontecendo Não ia acontecer o show Mas, ah Fala demais, mano Tô querendo dar um soco na cara de teu alguém Vai logo, porra E se o dinheiro da educação já foi postado por quê? Você é o Tongrão? É É você então Pode fazer uma entrevista Pode fazer uma entrevista aqui? Eu sou, eu sou rei dogado Juntamente com o rapaz que vai lutar contra você? Podem ficar lá da lado aqui, por favor Tranquilo É o único momento que ele vai conseguir falar mesmo, cadê? Não, não é Não dá mole pra ele não, até agora Não dá mole pra ele não Eu sou rei dogado Você é o melhor Você é o melhor Não vai aguentar uma porrada, mano Agora não, sente me afagando Aqui, ó Fala lá, mano Pra cá, vocês dois, hein? Eu sou um cotonete Tenho esperança aí na vida O que eu quero fazer aqui? São pessoas de dúvida, né, meu camarada? Aqui pra você, ó Vá, pô Corte Ué, ué Pô, mas você já tá velho já, mano Não vai dar nem dor, velho, de você, velho Tô com dó de você, cabeça de espetáculo Você vai acabar com ele, Trenga Você vai acabar com ele, Trenga Vai acabar com ele, por favor Vai acabar de rir, mano Não vai dar nem graça Vai sair agora não, agora não Agora nem graça Ô, Tungão, não vai gastar nem de agora não, tio Tungão Aqui, ó Já tô aquecido já, meu parceiro É Eita Mas e aí, ô, senhor TH, você tá muito confiante mesmo? Quantas apostas aí em cima de você? Já tem mais de um milhão rolando aí em cima dele, ó Rapaz, o pessoal vai entrar no prejuízo hoje, hein? Um milhão na cabeça do Trenga TH, 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 sementinha do mal Senhor TH, mostra suas habilidades aí rapidinho pro jornal, por favor Quem? Eu? Vai TH, vai aí Na capoeira lá, na capoeira Não, você vai depois dele, TH Na capoeira, capoeira Capoeira, capoeira Capoeira da T, boxe, vai TH Ó, nossa Nossa senhora, velho Cara, cara é boa, irmão, ó Fica agachada agora Ô, irmão, vai ficar pulando muro aí, velho Porra, vou ter que expulsar a vida Não, 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 não Vai ficar pulando muro aí, velho Desce daí Puta que pariu, mano Isso aí não vai dar nem dois minutos no round Agora tá no cabelo verde, mostrando as habilidades Agora tá no cabelo verde, 300 vezes, né? Ô, TH, ô, TH, ô, TH Nem dá bola pra esse aí Vamo pra lá, vamo se resguardar TH, vamo se resguardar Vamo embora, deixa esse cara aí Confia no seu treinador, mano Eu vou falar uma coisa Só vou falar uma coisa Vou tá pagando 300 mil pra quem me derrubar Puta que pariu, mano Aqui, ó, você vai tomar só na cara Só assim, é só retão, mano Ah, vale É só retão, é só retão Aqui, no final, ó Vou tá pagando 300 mil pra quem me derrubar No final, eu vou meter essa aqui, ó Só pra comemorar sua cara, ó É isso aí É isso aí, pessoal Valeu, valeu Agora quando for luta, velho Não tá, também tô tentando achar isso aí, velho E aí, Zé Pimenta? Deve ser por aqui E aí, Zé Pimenta? Ah, é aqui, ó Os caras já estão aqui já Caralho, vai dar tiro a alguém aí, velho? Tá armado, pô? Quem dos seis aí, ô, Nelsinho? Deve tá do outro lado, né, mas você tá aqui? É Eu vou pagar 300 mil pra quem conseguir derrubar, eu Caralho, vou lutar com você então, mano Pode falar com o Ligera aí que vai tá recebendo 300 mil pra quem conseguir derrubar aí, velho Ô, Zé Pimenta, Zé Pimenta E eu já fiz minha... Ixi, tá... Vai perder uma grana, hein, velho E aí, do gado aqui Viu? Se eu cair com você então... Isso e o Spider Silva derrubar o game Você me deixa derrubar depois não é devido o dinheiro, tá? Você vai ficar pobre, mano Eu sou empresário Bom, o dinheiro tá na luta agora, mano Já, já encheu já isso aqui Você vai meter tiro e nós, velho Não precisa não Pistola de adrenalina, pô Vai dar um vídeo Mas a gente já tá com adrenalina em excesso Tem bomba? Achou o inútil lá, mano? Jogou o quanto, não, menino? Caralho, a luta é a penúltima, mano Nossa, 3 Vai demorar demais, velho É só 300 A pistola de adrenalina Eu ia jogar mais, né, mas eu cheguei lá pra buscar uns caras lá Cuidado que cê vai ficar lá, mano É de adrenalina, calma aí É de adrenalina, calma aí É de adrenalina Isso aí vai matar nós, pô Vocês vão desmaiar Relaxa Vocês vão desmaiar Por alguns segundos vai... Vai voltar forte Que parada doida é essa, mano Relaxa Se você me matar eu vou puxar as... Daí é adrenalina Que isso, mano A gente vai pra cima dele, viu? Se ele atirar uma velha a gente vai pra cima dele Mano Só deixa, rapaz, sei lá, determinar o que tá fazendo Isso daí é adrenalina de colete Nada que eu ia morrer, não, rapaz Isso daí é adrenalina de colete É adrenalina, removedora de colete Sim, maluco Cuidado com esse negócio Mas eu não sei colete não, doutor Calma, calma aí, pessoal Tá preparado? Calma aí Vai, manda a bala Tô esperando aquele ali, ó Ô doutor, faz o seguinte Chama um por um, leva ali pra frente da van Não tô te ouvindo, hein, cara Eu penso que o pessoal pode se assustar Primeiro aqui, ó Vem na van Que isso, mano O que esse cara vai fazer? Pessoal, essa adrenalina é totalmente inofensiva, tá bom? Não vai dopar nenhum dos senhores Ah, mas ele vai dar um tiro na nossa cabeça com a adrenalina? Não, o que que acontece, ó Qual que é o seu vulgo? Esquisito, né? Se não me engano Isso, então, esquisito É, esse tiro de adrenalina, ele é totalmente necessário Pelo fato de trapaças, entendeu? Pra o pessoal não trapacear na questão do colete aí De uma proteção bucal diferente Às vezes o coração dele tá mais calmo do que o dos outros Dá uma adrenalina Isso, principalmente tem uma coisinha que o pessoal passa aí no pulso Na mão, que pode levar uma certa vantagem, entendeu? Deixa eu só perguntar aqui, só pra mim tá sabendo certinho Quem que é o Linhares aí? Não sei Pai, sei não, mano Pai, essa é a história dele, tá ligado? Sou eu quem? O cara falou que é aqui, ó Ó, o primeiro aqui, qual que é o seu vulgo? Ó, deixa ele tirar essa porra Não, não, você é o seu vulgo aqui, amigão? Vou dar um tiro de adrenalina no senhor, você vai desmaiar? Correto Vai acordar com vigor Caralho Ah, tô desmaiado, mano, tá ligado? Não tô falando nem nada, mano Caralho, o que aconteceu? Rapaz Tem adrenalina aí, tá Tá lá o próximo lá, vai lá queimadinho Vai lá queimadinho, por favor E aí, senhor esquisito, qual que é a sensação aí? Deu uma melhorada aí? Apô, parece que eu tomei um soco na boca, mas tá tranquilo, né? Não, mas vai passar e vai deixar o senhor mais agressivo aí Ah, tomara Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim Caralho Só lembrando aí pros senhores que apostadores podem apostar neles mesmos Querendo dar nele um soco na cara aí, não tá? Pode falar É, mano Tô brincando, é só no spot, pessoal Tem ninguém odiando ninguém aqui, não Senhor, então eu só proibidei apenas As apostas dos senhores aí tão caro, viu o senhor? Tá aumentando as apostas aí, mano É, tô sabendo aí que apostaram 9 milhões em mim, pô Eu não tô sabendo de nada, é isso aí não As apostas das lutas aí, tá aumentando, senhor Você perdeu, rapaz, velho Não é um menino postando do moleque Pode ser a gente ficar uma pobre aí, rapaz É isso aí pra mim Eu aposto no real em mim Os lutadores podem apostar neles mesmos, viu? Só não pode apostar contra Ah, mas aí eu vou me empagar? Não, você vai tá apostando na sua vitória Eu já apostei em mim Se você apostar 10, você pode ser que você ganha 20 Não sabe o quanto, né? Exatamente Vamos ver o que vai dar naquela luta ali Cotonete? Quem é aquele ali? Cotonete contra o Linhares Pode crer, mano Acho que o Linhares é vip com a sua Mas esse Linhares não tava aqui, mano? E o Cotonete também? Ah, só que eles se confundem É isso que eu te falo, gente O pessoal não... É umas perguntas tão simples Que eu faço pra eles Não é tanto que eles se confundem Eu achava que aquele rapaz era outro vulgo Ó, gás, vamos ver essa luta, hein? Já foi um monte de luta A próxima é a minha, velho E aí outra Apostaram sim 4 milhões que eu ia perder, mano Enquanto eles não se cumprimentarem A luta não inicia Tá rolando desrespeito entre os dois, mano 4 milhões pro cara lá que vai ganhar E eu apostei 50 mil em mim, velho Eu apostei em mim mesmo Eu aposto Se eu ganhar Eu vou levar 4 milhões e 50 mil, velho Diz o cara ali, mano Então... Eu vou levar a grana, velho Tomara que eu ganhe Tomara que eu ganhe Porque eu não vou dar mole, não Caralho Ninguém tá apostando em mim, mano Botaram 4 milhões pro cara, velho E só eu tô apostando em mim mesmo, velho Ó, começou, começou Tá ouvindo aí, irmão Começou a porrada Vai dar muito barulho Ó, irmão Desculpa Você que tá pulando Aqui, irmão Tem um cara ali, ó Atrapalhando bastante ali Aquele do guarda-chuva Se ele subir de novo O senhor pode expulsar ele aí, certo? Beleza, beleza Tá incomodando demais aí Tô de olho Tô de olho, mano Tô de olho Olha os fogos, mano Ih, rapaz Ih, rapaz Eita Caralho Ah, esse cara tô se batendo Eita Agora eu não vejo nada, porra A gente já vê que o senhor não tá lá próximo não Porque senão a cabeça do senhor estaria ardendo de dor aí Caralho Porra, não tô vendo o lutador mais Pera Pera Peraí 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 Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Eu? Positivo, senhor Me segue aqui, ó Vambora ali, né Deixa eu ver Ih, rapaz Acho que acabou o primeiro tempo, ó Tem uma mulher com a plaquinha, ó Uhum A mulher passar com a plaquinha e eles vão continuar de novo, mano Ah, é Locutora Essas locutoras ficam perto aí, tem que ter cuidado, hein Essas mulheres são loucas Ó o irmão que é molagado ali, ó Ih, tá, porra, já deu uma porrada, mano Ih, rapaz Eita Ih, caiu lá embaixo, a botonete perdeu, ó Não, caiu não, caiu não Não, caiu não Não, caiu não Aquele idiota fica subindo lá, mano Ah, não, olha isso Problema mental, será? Minha mãe do céu, velho Caramba Eita Problema mental é retardado, não sei Deve ser idiota, né Complicado, mano Qual cotonete caiu aí? Ih, cotonete caiu, eu falei, mano Aí, Esquisito, prepara-se, irmão Ó, cuidado com aquele cara lá, hein, mano E aquele cara lá? Não, agora Tô indo lá agora, irmão Ah, tá Ah Prepara aí, Esquisito Eu acho que você vai ganhar, hein De boa, de boa Ah, isso aqui pra mim tá no papo já, velho Me avisa quando eu tiver que ir Positivo, positivo Acho que o... O... O rapaz ele vem te avisando Ah, correto Cara, lá Tava do lado dos amiguinhos dele Deixa eu até dar uma aquecidinha aqui Vou dar uma aquecidinha aqui Vai... Puf Mais um pouquinho, mais um pouquinho Puf De boa, de boa, mano Agora aquela... Aquela pra comemorar Aquela assim, ó Igual... Eita, caralho Ah Agora sim, tiozão Olha o bicho vai pegar, irmão Sua vez, Tonhão Bora Ah, então Tô esperando alguém vir falar que é pra mim Ué, mas tem que vir falar? Ué, eu não tô ouvindo, avô Como é que eu vou ouvir? É, era pra citar lá Bora lá, cheguei É, bora Tá todo mundo esperando Sobe, pode subir Todo mundo tá vendo esperança Tá vendo o Maia, velho Olha que viadinho Olha que viadinho Pode subir, pode subir, sobe aqui Olha que viadinho Deixa aqui que a gente arrependa Vai embora O que é branco? Seu franco Seu franco O que é que pariu? Não tá vindo lá, mano Quero subir Seu franco Seu franco Ele não Sai daí Cabelo de alface Sai daí Mandaram eu vim aqui, porra Jornalista aí, caralho Sai daí Porra Ah, jornalista mandou eu vim pra cá, caralho E aí, pessoal Porra O repolho, né Cabelo de maconha Cabelo de maconha Ai, 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 hein Porra, vai esse calo aí, hein, caralho Quem foi que mandou o senhor ir lá? É que... Eles falaram que era vindo do TH agora Tá de sacanagem, pô Parece que ele tem um... Claro que não, mano Acabaram de falar que era do TH Não, ela deve ter se enganado aí Tá de boa É O senhor... O senhor aguarda O senhor aguarda que... Vai... Vai chamar o... O senhor, certo? Vai chamar a sua vez Pode ficar tranquilo Vai chamar... Vai chamar o primeiro lá E ele tem um fã clube lá O pessoal bem chato aí É Então por isso que eu pensei que era ele O cara tomou pra você ganhar, velho Porque os cara é... Parece até que o cara é famoso, mano É só o nego... Não sei quem é esse cara aí, não Né, mano? Esse cara aí pelo que eu tô falando Ele é... Ele é... Dona aí de alguma coisa aí da cidade, mano Ah, sim, pode crer É, se tu ganhar dele Você vai ganhando 5 milhões, velho Não, não, ele não Não, não, tem um cara... Não, mas eu tô falando Se eu ganhar do cara que eu vou lutar Eu vou ganhar 4 Estão botando tudo na conta do cara, olha lá Não, velho Ele já tá apostado mais de 6 milhões Ih, caiu, perdeu Ih, caiu Perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Tu vai levar... Não, aquele ali não é ele, não Ah, já caiu, acabou, acabou Não, mas não é ele, não O de verde ganhou Já era Já era Já era Você é o próximo, eu acho É, agora Acho que agora é eu Mas por que você não se juntou Você tá preparado aí? Não pode não Tem que ficar aqui O senhor tá preparado aí já? Eu já tô preparado Só espero que aquele cara seja revistado de novo Porque tá perto do amigo dele lá Não, ô, 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 esqueci Deixa eu explicar o senhor Ele já tá sendo revistado Sendo observado Nós estamos o tempo inteiro em semana em cima de lá, tá bom? Ah, tá, porque tá do lado da amiga ali Já cansei de falar que ele ia ser eliminado Só que aqueles caras de verde não saísse perda E como vocês conseguem verificar se o cara tá de colete ou não? Tá, mas aí não duvido mais, né? Ele morreu, né? Ele morreu Ele morreria, né? É verdade Eu não parei pra pensar nisso Só eles podem ter esses caras aí Ah, agora é minha vez, mano Essa duvida que me levou lá pra cima Porque eu sou vaiável jogar lá de cima Então imagina como tá minha tesouraria aí Como que tá minha tesouraria? Como que já tem investido? Mais de um milhão? Não sei Acho que ele tá vendo aí Que é mais de cinco, hein? Então pera aí Se o cabelinho verde aqui ganhar Ah, os caras de pateão Ah, os caras de pateão Ah, os caras de pateão Porradora, porradora Ajuda, nunca é aniversário Porra, mano Cuidado com o lutador aqui, ó Só mantenha Então se o cabelo veio de ganhar Ele ganhou Essa louca tá levando uma bolada, mano Eu quero sair daqui com o ganhador Isso aí deu merda Acabou o evento Deu merda não, deu merda não Isso aí vai ser contido aí Pessoal tá metendo no fute Pera aí, não dá não, irmão Tem que conter essa confusão aí Deixa eu só perguntar pra você Quem já perdeu pateão Todo mundo que for da base Que porra foi aí, mano Os caras lá metendo bala Eita, cara Tá vendo os tiros aí, mano Eu também vi, mano Segurança Tinha que ter polícia aqui, porra Vocês não botaram a polícia aí, mano Segurança mal feita Tu que bateu no cara lá Não bate ninguém não Tá maluco, porra Cara, mano Tinha que matar todos eles, mano Eita, porra Me dá uma cara que eu Ah, só mais desclassificar o cara É eu levar o dinheiro pra casa Se tu pegar a grana, eu acho que os caras vão te caçar, mano Vai caçar o caralho, velho Não sei, né Só sei que se eu ganhar Eu levo 10 paus 10 paus pra casa, mano 10 milhão O que que tu vai fazer com 10 milhão? Ah, eu vou investir em pizzaria, velho Em carro blindado Vou postar um Esse investimento aí é boa Vou postar um milhão no esquisito Poucas Investir em amor Que comida Mas tem que quebrar os caras, né, po É vermelhinho tudo Quarentena É o que resta Tem que ser aqui não, cara É quarentena, todo mundo junto aqui 2 segundos de volta caiu Não, mas para vir aqui todos fizeram um teste psicológico É, a gente pode voltar na bola Ó, a Tati é da cabeçada, filha Cabeçada é o bicho Porra, isso vai... Não tem já na tua cara Vai começar quando, velho? Vai na cabeçada Guys, já tem 2 horas isso aqui, mano Pode levantar aí, senhores Acho que esse daqui já... Esse lutador aqui já até perdeu os golpes deles Pô, já tô até cansado já, velho Deita aí, velho Calma aí, acho que eu luto novamente agora Deixa isso aí, mano Já deita aqui, ó Teve um probleminha aí, mas... Já foi resolvido Pirueta 2 quando você chegar, né, já sabe, ó É... Aí ele vai ficar cheio de graça com você Você vai... Qual foi? Qual foi? Hã? 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 Só que era ganhar Se você quer ganhar a grana Tá montando um pouco já, velho Bora vamo lá, vamo lá, hein Vou conversar Oi Vou começar, tia Oi Lá, Lama é entrado Tem uns caras baianos, velho Que isso, velho E aí 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 Porra, tá chiva aí, mano E aí 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 Cala a boca aí macho Obrigado Esse evento acontecer aí, pessoal E nem lembre a música aí Pai da Silva TH É Seu lix! Seu lix! Como você quer não ouvir? Um PH. Um amato de ma- PH 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 P.A. Aquele velho do BoiTai, ele deve ser forte. Acostaram tudo nele né. Prova o Adragão, desce ai pro Fintilesa. Desce ai pro Fintilesa. Chegamos aqui a luta principal O seu spy da Silva Bata ele Cabelinho de alface e o seu gordinho gostoso Pega Lutadores ao meu lado É do artropa 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 Cuidado com a artrite ai mano É do artropa Pessoal Pode fazer a pose Faz a pose É do artropa Calma pessoal Deixa o pessoal ali Pode se cumprimentar Não cumprimenta ele não Ele é língua Gosto de ele Calma Mata ele Sangue É os guri É os guri na cheira aqui Vai 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 Nunca foi tão fácil Nunca foi tão fácil Ganhar Meu Deus Nunca foi tão fácil Ganhar Segurança Ganhar Sem ter paz agach Tu ganhou Tu ganhou Largo Ganhar Mãe Tu ganhou Segurança Segurossa Não terei duas horas pra nem lutar o maluco vai sofrer o resto da vida vai o tongão vamos tentar fazer alguma coisa protege ele aí calma aí pô, cadê o cara, cadê o organizador perdeu, perdeu o senhor tá bem? tô bem, estou bem aqui isso não valeu não, os caras não falaram tudo ali por gentileza se afasta do lutador se afasta Perdeu, cara velho, calma aí, pô! Perdeu, perdeu, tiozão, o cara vai saber. Eu não tô entendendo o que esses caras tão falando, só sei que eu ganhei, véi. Não, não, cara, me puxaram o meu pé ali do pau, pô, não vou aceitar isso não. Perdeu, seu bosta. Eu não vou aceitar isso não, pô, não vou aceitar isso não. Perdeu, acabou, perdeu, acabou, caiu do pau. Ô Vanderlei, o cara puxou eu, Vanderlei, o cara puxou eu, não vou aceitar isso não, Vanderlei. O cara puxou, juro de perdoa, não vou aceitar isso não, Vanderlei. Pô, eu não tô entendendo nem nada, véi, sem só falar, é muito barulho. Vai ficar nessa bagunça, véi, o cara tá chorando ali. Pô, a aposta é todo mundo aqui. O cara caiu, não é, tá bom, fadão. Todo mundo, bora. O cara, 5 milhões de dentilhados jogados fora. Basta todo mundo aí, pessoal. Basta aí, todo mundo desce aí pro loop. Meu Deus, muito obrigado. Vamos no TH, porra. Criei muita grana nessa brincadeira, mano. Perdiu o que, mano? Roubado, porra, roubado do caralho. Vai todo mundo tomar no bado mesmo. Roubado. O senhor tá eliminado a competição aí, véi. Tá eliminado a competição aí, véi. Ah, tá porra, tô molhando porrada. Pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Parou, parou a briga. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Perdeu ele, aceita, caralho. Vai ficar com essa palhaçada aí. Eu, hein, mano. Pera aí, pera aí. Aguanta aí, aguanta aí. É sério mesmo, tem cara. É loucura, é loucura. Cabelinho de alface ganhou uma morte. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. 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 Pega ele, pega ele. Puxaram meu pé. Torcei esse meu pé também, mané. Torcei o desse. Não, torcei o desse não tem instrução de nada. Puxa o pé dos caras aí que tá brigando. Puxa o pé foda, velho. Mal organizado, mal organizado. Esse merda apostou contra ti. Tô doido, mano. Eu dei 300 mil no teu peito. Feio, muito feio. Ele apostou no seu não. É um vexame. Como que eu tô saindo aqui? Meus capas querem pegar, velho. Desce do palco. Desce do palco. Vai lá. Caralho. Só vai tirar o modelo esquisito daqui. Dei aposta que todo mundo evadir do local aí. Pois não. Pode tá... tá... Tem mais um lutador que... Ele teve fome na mente dele lá. Ah, não. Todo mundo pra fora. Todo mundo pra fora, vai. Resolver lá pra poder entrar aqui. Complicado. O cara pula da porra do... Do rig ali. Meu amigo, te falei. O cara tomou um soco e caiu lá fora e falou que foi puxado. Irmão, te falei, hein. 10 milhões na sua conta se quiser me dar um pouco um milhão assim. Valei. Ah, tem que ver, tem que ver. Não sei quanto que eu vou. Não. Me dá aí um milhão só, por. 10 milhão, velho. Não, não é pra isso tudo, não. Não, ganho. Tô em mim, por. Você. Pô, mano, eu torci pra você. Não, mas você não investiu também, então. Eu não investi, por. Fui um milhão em você, mano. Ah, então você ganhou dinheiro também, cara. Sério? Mojo que você investiu em mim, porra. Ganhei. Não ganhei. Mas, por. Deixa eu falar aqui com o senhor aqui. É... O menino tá querendo uma revanche contigo semana que vem, cara. Não. Vai que não. Vai, por. Mano. É igual todo mundo. Igual todo mundo. Ele já ganhou a luta, entendeu? Não é revanche. Vai de novo. Já transfere, porra. Tá, essa luta eu ganhei, correto? Isso. Se você quiser remarcar de novo, tranquilo. Mas eu ganho essa luta. Tranquilo? Sim, sim. Essa luta você ganhou. Agora não, porra. Tem mais gente, caralho. E cada um dia no quadro da frente. Semana que vem a prota. Não, semana que vem, lógico. Agora não. Ô, senhor, senhor. Beleza, então. Vou falar com ele aqui. Ô, Thiago. Irmão, todo mundo pra fora do perímetro. Ô, Wanderlei. Puxaram o meu pé. Olha esse cara. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Puxaram o meu pé, velho. Tem alguém querendo falar com o senhor aqui embaixo, ó. Esqueci. Que que eu tenho a ver com isso? O cara perde. Eu tô... Eu que tenho que ficar... Com a culpa, porra. O cara tá esquisito. É o seguinte, esquisito. É o seguinte, esquisito. Os cara custou nele 4 milhões aí. Pô, tá muita demora, velho. Tá com a culpa aí. Tá com a culpa aí. Aí tem que ficar puto comigo que eu ganhei. Então, mas o cara quer pegar o dinheiro de volta, tá ligado? Ah, mas aí que pega em ele, mano. Eu só tô na luta, tio. Ele... Cuidado aí que o cara pode querer passar sem fora, viu? É, tomar um cuidado. Ele tava... Seu esquisito. Ele tava na mó maldade já. Tava na mó mala já em você. O cara tava ali, cantando o Vitória, né? Isso da hora. Eu sei. Mas eu falei pro cara ali, mano. Pô, pessoal. O que é esse que monta aqui? É o lutador sprintler. Os senhores vão pra ali. Pô, se importem aí. Só eu e eu sei que consigo ganhar jogando alguém pra fora do ringue. Não. Eu fiz a mesma coisa. Eu sei que eu não consegui dar muita porrada aí. Eu vi o cara pra fora, mano. E aquele do porquê da linha? E aquela do porquê dele é uma coisa que eu fiz. Também, gente. Tem um... Vai lá, vai lá. Tá limpo, aí? Vamos lá. E aí, velho? Pô, mano, fora de segura. Você tem alguém a mirando em mim, velho. Pode ir, porra. Vai ter vez de um... Deixa eu explicar a situação. Deixa eu explicar a situação, rapidinho. Chegou ali, a gente tava posicionado. Nesse mato aí pode ter alguém mirando em mim, tá ligado. O que que é? Onde que o seu carro tá estacionado? Ali na vaga de lutador, na direita ali. Tá positivo, positivo. Pô, meu carro é bem lentinho. Se quiser eu te levo na minha moto. É, eu tenho que ir pelo menos me escoltar até perto da minha casa ali, seria uma boa. Positivo, a gente escoltou o senhor. Até na entrada ali da favela, se tiver alguns caras, eles não vão entrar lá não, certeza. Não, pode vir, pode ir. A gente entra no seu veículo e se acompanha o senhor, se for dar alguma coisa. O senhor tem alguma coisa que eu vou buscar? Como é que é? O senhor tem alguma coisa que eu vou buscar na entrada? A gente tirou alguma coisa do seu. Não, não, tem que pegar o que tá dentro do meu carro aqui. Deixa eu até pegar se for necessário usar. Mas o carro do senhor só cabe mais uma pessoa, né? É. Será que não seria melhor aceitar a sugestão do advogado Daniel? O carro dele é blindado. Pode ser. O senhor vai com ele, eu vou chamar ele. Então, então, se quiser a gente tem um, tem um carro bom, tá? Os caras tão querem me pegar, só que eu ganhei, mano. O carro do 4 de 4? Eu vou ficar acostado aqui, tio. Eu vou chamar o senhor. O senhor esquisito, o senhor esquisito. Pra falar. O senhor esquisito. Pra falar. Pode vir aqui pra eu falar com você? Ixi. Pode vir aqui pra eu falar com você aqui, rapidinho. Pode falar aí, pô, que que é? Vem aqui, pô, vem aqui, vem aqui. Você vai lá pra, você vai lá pra favela lá? Eu vou, né, mas tem que ir aqui, senão. É, não, porque eu ia pedir que você dá uma carona que eu tô de a pé aqui, eu sou de lá. Nossa, é, e tem que ver com os caras aqui, mano. Se você for pra lá. Deixa eu ver, mano. Cadê o carro que a gente vai? Deixa eu ver se tá trancado aqui. O senhor vai querer deixar seu carro aqui. Alguém? É, pode deixar seu carro aqui. Ô, senhor esquisito, você quiser que eu leve o seu esquisito. Se você quiser que eu leve o seu carro até lá, que eu vou pra lá, deixa ele lá. Oi, irmão. Oi, oi, oi. Pode ir com ele lá, deixa lá, então. Ah, não, achei que era amigo, mas achei que era amigo. A hora que eu entrar, você tranca ele, hora que eu entrar, você tranca ele. Ô, me acompanha aqui, o senhor também. Tranca ele aí. Pode me acompanhar aqui, Sutanho, que a gente vai pegar o nosso veículo. Veículo da empresa. Caralho, mano, eu vou ter que ir com os caras ali, tio. É louco. Ô, se eu fosse rico, eu te dava uns 200 mil, viu, por ter ganhado aqui, cara, viu, mano. Parabéns. Não é, mano. O cara ficou falando pra caralho que ia ganhar, né, mano. Aí, não deu um graça. É, isso aí. Eu queria matar ele, mano, sem brincadeira. É isso, pô. Sem matar, só a luta. Ô, Sutanho, qual foi o que o senhor mora, velho? Do Campinho ou do Ripa? É, do Campinho. Mas, pra ficar mais seguro, é melhor deixar eu na entrada, Alisson. Sim, sim. Às vezes o cara... Ô, Sutanho, eu tô com o dinheiro das apostas aqui. E assim que eu tiver feito a contabilidade, eu mando no seu celular. Correto. Você consegue me passar aqui? Você quer meu celular ou quer a minha conta do Paypal? Seu celular aqui pra eu te chamar aí e pra gente passar. É 408. Tá certinho? Aí, aí. Vou entrar aqui no carro aqui. Seu Daniel, desculpa alguma coisa aí e boa sorte pro senhor. Correto, senhor. É 408, 813. Exatamente. Positivo. Deve que te dar um toque aqui. Correto, senhor. Nossa, mano. Sabe quanto que eu ganhei nessa luta, velho? Esses caras apostaram muito alto, velho. Tô saindo de carro blindado, pra vocês terem ideia, mano. Vamos lá, vamos lá, mano. Saindo ali da favela, tipo, dar um cortezinho porque tá sumindo as coisas. Eita, porra. Ou já caiu ali, mano. Ih, rapaz. São caras ali. Não, ficou pra trás. Na volta a gente dá uma olhada aqui no seu carinho. Porra. Positivo. O importante é a gente botar agora o seu caminhão ali pra ele sair com vida. Virar por aqui é melhor, hein. Aqui, ó. Que ali eu já saio direto da minha casa ali, ó. Ah, já, já, já. Ah, positivo, então. Aqui eu já entro da minha casa, já direto. Por aqui? Pode ir reto, pode ir. Beleza, beleza. Quando eu vou parar lá, você não avisa. Porra. Aí... Vou parar aqui, vou parar aqui. Aí. Acho que tá tranquilo, vai. Tem ninguém na cima, não. Vou lá, hein. Valeu, valeu, aí, vai. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, seu truque. Se precisar ir, estamos aí. Tranquilo. Valeu, falou, tio. Vou pra minha casa, mano. Deixa eu sair daqui, tio. Eu vou lá na minha casa, ó, caralho. Vou ficar ali na frente da favela, mano. Será que tem alguém dentro da minha casa já me esperando? Toma uma porra. Sou besta, não, tio. Olha o meu carrinho ali já. Tá tranquilo, mano. Safe do safe. Cadê os caras? Oh, oh. Ai, foda, tio. Olha lá, pai. Aê, mano. Você tá vendo o vencedor aqui, tio, só. Ah. Que é, mano? Você tá vendo o vencedor da luta aqui, mano. Sim, ganhou lá, pai. Ganhei, ganhei, mano. Tô com medo dos caras querem vir me pegar, mano. Eu vou ficar por aqui, fi. Fica aí, fica aí. Caralho, como você fez pra ter um carro desse aí, mano? Mano, a gente turnou, né, mano? Esse carrinho aí, né, tio? Esse carro aí é de rico, mano. Não é de rico. Eu comprei de 500 reais, mano. Blindado ainda? Blindado. Os caras acham que é, né, mano? Caralho. Ô, mano, dá uma ajuda ali na minha casa ali, mano. Dá uma revistada ali, vê se não tem ninguém lá, velho. Vê se tá safe lá. Tá safe lá. A casa lá em cima, lá, né? É, o carro tá fechado, tá de boa. Dá uma olhada lá, velho. Nossa, mano, eu quero saber quanto que eu ganhei de dinheiro, velho. Deixa esse cara aí na frente, tio. Tranquilamente, mano. Caralho. Mas quem falou que ela ia perder, você deu mal, tiozão. Só tô esperando o contato do cara com o meu dinheiro. Aparentemente. É, aparentemente tá de boa. Como anda aí, ó, a caixa d'água, a televisão, tá boa? Cuidado é que tô fobado de carro, mano. Acho que tá de boa aqui, deixa eu ver. Tá safe, tá safe. Tem ninguém na minha casa, mano. Uf. Agora vamos esperar, mano. Vou esperar o cara dar um contato aqui com a minha grana, né, tio. Ver quanto é que eu ganhei, mano. Vou ficar escondidinho aqui nesse cantinho, velho. Pessoal, é o seguinte, mano. Os caras já fizeram a contabilidade lá, agora eu vou ter que ir lá no local, mano. Pô, esses caras são foda, velho. Eita porra. Tô feio. Deixa eu ir lá, mano. Vou pegar meu boné, tiozão. Valeu, mano. Mano, eu vou trocar esse carro aqui, vou pegar minha moto, velho. Posso ser burro, mano, eu sou o otário. Vou deixar essa parada aqui pra lá, né, né, com a garagem guardada. Calma aí. Ah, velho, tá me brincando, mano. Não dá volta aí. Vai tomar na égua. Pode tirar aí primeiro. Tirou o carro daí, mano. Tira o carro daí, porra. Caralho, segui, mano. Tira o carro aí, mano. Ele tá me zoando, velho. Tão tirando o pneu dele, velho. Mano, vou furar seu pneu, hein, velho. O cara tá tirando ali, velho. Meu Deus, velho. Bora, 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 bora. Consegui pegar aqui, aleluia. Pelo menos ninguém vê, né, mano. Vambora, tio. Sem ninguém ver, vamos passar por uns locais nada a ver. O cara tá querendo me pegar. Não vou dar uma olha pra cojar aqui, não. Saiu um caralho agora. É aqui, ó. Ah, é na sede, mano. É na sede do negócio da luta, ó. É aqui a parada. Hum, safe. Porra, esse vídeo tá ficando grande, hein, mano. Vocês sempre pedem vídeo de uma hora, acho que é safe cor, velho. Quero nem saber, não. Opa, esquisito. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Chega aí, chega aí. Vamos começar o negócio da aposta ali. Ah, cara preta, hein. É, rapaz. Tomara. Eita, porra. Você bebeu bastante. Opa. Opa, tranquilo? Tranquilo. É o seguinte. Fizemos a contabilidade aqui. E deu um total aí. Deu um total aí de 1.700.000, entendeu? Entre você e o outro rapaz aí. Ah, corre. É, porém tem uma porcentagem pra nossa organização aqui, entendeu? Sim. A gente fez uma porcentagem aí de 40% pra nossa organização, dividir entre nós aqui. Caralho. Fazendo essa porcentagem, daria 680.000 pra dividir entre nós, nós todos aqui. E sobraria, deixa eu ver aqui certinho. Tá que pariu, mano. Falaram que é mais de 10 milhões na mesa. 510.000 pra cada apostador aí que fizer a aposta. O outro rapaz que tá vindo aí também, que apostou aí no senhor aí também. Ele fez a mesma quantidade de apostas que você. Apostou 50.000 e vai tá levando a mesma quantia, entendeu? Entendi. Calma, eu não entendi a conta. Deu um milhão e porrada pra cada, se for falar. Não, o total. Um milhão e setecentos o total de apostas pra você. O total que sobrou pra vocês foi de... Isso, só que daí nós tiramos a porcentagem. Ué, eu não entendi. Os caras não apostaram mais de 4 milhões no outro cara. Não, não. Você tava só parando lá. Não, não. Qual o valor da aposta lá? O total de apostas com o senhor aqui? Foi um milhão e setecentos o total de apostas, entendeu? Aí, tirando essa nossa porcentagem, que é de 40%, caiu pra... Quanto? Um milhão e vinte. E vinte mil, exatamente. Dando o total de quinhentos e dez mil pra cada apostador. Que só tivemos dois apostadores no senhor, entendeu? Foi você mesmo que apostou que você ia ganhar. E o rapaz aqui do lado, que apostou a mesma quantidade que você. Que foi isso. Então a quantidade total das apostas, somando, é um milhão e setecentos, é isso? Isso, na sua luta, entendeu? Na minha luta. Isso, na sua luta. Os caras falam 4 milhões. Eu falei que tu ia ganhar, amor. É, pois é. Só que com a organização do evento aqui, foi isso daí. Mas realmente foi isso. Daí vou estar passando aqui pra vocês dois aqui, os quinhentos e dez mil na aposta, tá? Correto. Vou fazer a transferência aqui. Vou transferir tudo em dinheiro pra coxinha. É, o carro aqui vai... Vai morrer, meu irmão, do comer tanta coxinha. Caral, foi o investimento bom, pô. A Spider, lembra de mim, não, pô. A Spider tava lá contigo. E foi no finalzinho, hein? Foi no finalzinho que você resolveu apostar aqui, hein? Exatamente. Quase acabando. É, porra. É... É, porque eu botei porque eles falaram que era de 5 milhões, porra. Aí eu, porra, vou ganhar dinheiro. Mas já ganhou um bocado também, hein? É... Eu influenciei, mano. Já deu bom. Pô, falta o juiz que falou, pô. O juiz falou pra mim que tava em 5, caralho. Não, eu não. Ué, foi um dos vocês. Chegava pra mim, ó, já tá em 4 milhões, já tá em 4 milhões. Eu, porra, então vou querer entrar. Não entendi nada, pô. Tá bom, achei que ia ganhar bastante dinheiro, mas tá bom. Recebi. Achei que ia ganhar, mas ganhei bastante, pô. Eita, achei que ia ganhar o maluco, pô. Pô, tá drogadão? Cuidado aí, pô. Ah, foi na estratégia de tirar do palco, né? 8, 4, 1, 9. Tigo nada. Na revanche, o senhor vai ganhar mais dinheiro. Quantas vezes aqui o pessoal vai apostar mais? Ah, tomara que eles apostem o que eles falaram, né, pô. Vou alá, senão esses porra daqui a pouco vão querer me pegar, mas... Valeu, 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 valeu. Não sei se esses caras tão me roubando. Eu tinha que ganhar, viu? É, falei pra você postar em mim, mas você foi. Não falo por nada, você ficou falando pra eu sair. Não tem empreendedor. É, mano. Ih, agora eu vou ao pé, eu tenho que chamar o maluco. Pra me levar na roda. Pera aí. Mano, esses caras tão pegando dinheiro aí, tio. Não vou falar nada, mano. O cara tá falando lá. O que que é? Vai dar bom as coxinhas lá. É, faz o melhor agora, mano. Ai, tu falou que tava bom? Ah, tá mais ou menos, dá pra melhorar agora, mano. É, sim, é um dinheiro. Falou. Mano, não vou falar nada não, filho. Mas eu tenho certeza que tem mais dinheiro envolvido aí, velho. Um milhão e setecentos, mano. Não vem com esse papo não, velho. Tenho certeza que tinha mais dinheiro aí, mano. Porra, e a casa ficou com quarenta por cento, mano. Você tá ficando é doido, tio. Mas tá aceita, porra. Ficou noite do nada. Mas tá aceita. Eita. Nossa, isso aí valeu uma grana, eu acho, hein. Mas tá tudo tombado. Então, isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui, né. Antes de terminar, deixa eu mandar um salve aí para o Vocês são os últimos membros do canal. E agora, os vinte primeiros comentários de dez de cada vídeo. Lohan, William Gabriel, Teteu Hard, Ari XFF. De novo esse cara, velho. Michael Samper. Oi. Samuel. É, oi. Eu mandei oi, mano. O cara que escreveu oi. O nome do cara é Neutro Moleque. Thiago Shresley, Spirit GSTV, L4 Coyote, GWL Track, William Gabriel, Samael BBM, João Victor, Matheus Lima, Pablo Faco, de novo esse cara? Parece que eu já li esses comentários, não. Acho que não. É, Neutro Moleque, de novo. Mar Cola, Lucas Nascimento, Eduardo Benjamim. E LTF, Flash, FF. Mano, eu posso ter falado o nick dos caras que eu comentei no último vídeo. Mas eu acho que não. Acho que eles conseguiram repetir alguns, velho. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou e fui, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho